Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível Eu me chamo Elton, pessoal, estou mais uma vez aqui na feira da Sulanca de Caruaru Aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube, te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá pra mais um vídeo Oi pessoal, mais uma vez aqui na Ecofeira, a loja que vende mais barato do que preço de atacado Vou mostrar algumas novidades que chegaram agora pra você Muita coisa, tudo que você precisar pra moda feminina, masculina, moda infantil Tudo que você encontra aqui na Ecofeira Lembrando que você compra com preço melhor, com preço de atacado Um exemplo aqui, ó, essa camisola Tá saindo a R$18,00 você levando ela no pacote Preço de varejo dela é de R$22,00 Tem conjuntos plus size, tem vestidos canelados também Tem esse vestidinho aqui que tá bem na moda, sai muito Conjuntinho, macaquito Novidade que chegou foi biquíni, ó Biquíni tá saindo de R$22,00 você levando no pacote São 12 unidades, tem tamanho MG e GG Tem uma variedade de cores bem grande, ó Bem bonito, esse aqui é de lacinho Muito bonito eles, ó Cores da moda, né Tá passando a chuva aí, gente, vai chegar o calor O pessoal já tá se preparando pra praia Aproveita, já compra seu biquíni Ou pra você que é lojista também, aproveita Já compra, que tá com preço muito bom R$22,00 no pacote você levando São 12 unidades, você leva tamanhos diferentes E modelos diferentes de biquíni também, tá certo? Essa aqui a calcinha já é diferente, tá vendo? Essa daqui ela já é Com babadozinho do lado, tá vendo? Muito bom Vai toda assim na embalagemzinha aqui, ótimo pra você revender Pro pessoal que vende também Pela internet, né, vende no Instagram Você já leva embaladinho, entrega pros seus clientes Vai deixar de ganhar dinheiro, não Compra Vem aqui na Ecofera Você vai pagar R$22,00 no pacote Levando 12 unidades, tá certo? Preço melhor do que preço de atacado Gente, aqui você também encontra blusinhas, ó Tem uma variedade enorme de blusinhas Tops, croppets Tudo você encontra aqui E uma das novidades que chegaram aqui também, ó Vem a variedade de shorts que tem aqui, ó Olha isso aqui como tá bonito, ó Material duna Tem esse aqui com correntezinha Dourada, ó Bem bonito Esse a gente já mostrou pra vocês E esse daqui, ó Esse aqui tá bem bonito ele, ó Esse aqui ele tá saindo É material duna também Ele tá saindo a R$14,00 Você levando ele no pacote Preço de varejo Fica no valor de R$18,00 Você levando ele no pacote Sai a R$14,00 E a novidade que chegou aqui Foi esse short jeans aqui, ó Bem bonito Tem elástico na cintura Tem vários modelos dele também Olha o botão como é bonito, ó Detalhe do botão Tem elástico Tem esse lacinho aqui Que fica, dá um charme mais especial pra peça, né Desfiado aqui na barra Esse modelo aqui vai do tamanho de R$38,00 Ela vai até o R$44,00 Esse daqui, o bolso é fake, ó Mais atrás ele tem bolso É de lycra, tá certo? Tem esse outro aqui, ó Bem bonito Rasgadinho nas laterais Esse daqui Ele já tem a barra Bolso também é fake O botão coberto Que é bem bonito, ó Atrás tem bolso também E esse outro aqui É um modelo Que tem um elástico Esse aqui Ele já tem bolso, ó Tá vendo? Diferente do Que tá no manequim Desfiado aqui, ó Na perna Atrás ele também tem bolso Bem bonito ele Todos eles são de lycra Bem confortável E você vai pagar Apenas R$24,00 Você levando ele no pacote Você compra aqui no pacote Vão modelos diferentes São 12 peças Tamanhos e modelos diferentes Você vai pagar apenas R$24,00 Nessa peça aqui, ó Muito bonito E com preço de... Preço que fica melhor Do que preço atacado pra você, tá certo? Você que é lojista Vende aí pela internet Não deixa de comprar não Eles entregam e enviam pra você Pra todo o Brasil, tá certo? Pessoal, chegou novidade aqui na Ecopé Olha só esses shorts aqui, ó Shorts de elástico com cadastro Cores bem vibrantes Cores da moda Tem zíper na lateral também No bolso aqui, ó Bem bonito Zíper Não é fake É bolso mesmo Atrás, a parte dele de trás É preta, ó Não tem bolso atrás Tamanhos M, G e GG Você levando ele no pacote É assim, ó Levando no pacote Cores variadas Tem na cor verde Tem vermelha Tem azul Tem branco com preto também Levando no pacote Doze unidades Você tá pagando Apenas quatorze reais Com preço melhor que atacado Bermuda com elástico Short, né? Short, bermuda Com elástico Cadastro, elástico É bem resistente Bolso com zíper Muito bonito Quatorze reais Você leva no pacote Tamanhos M, G e GG Você compra naquina Ecopéria O pessoal Lembrando Que eles enviam pra você Pra todo o Brasil Entre em contato com eles Não deixa de fazer seu pedido Você vai comprar uma mercadoria De ótima qualidade Com preço melhor que atacado E reforçando também Pessoal Eles ficam aqui A loja Ela fica no estacionamento Da viúva No estacionamento Onde fica as excursões Que vem aqui pra feira É bem fácil de encontrar Não tem erro Você além de deixar Seu carro seguro Aqui no estacionamento Você vem e faz suas compras Com preço melhor que atacado Tá certo? E eles Short aqui é novidade Foi que chegou essa semana Mas eles tem outros modelos também Esse daqui tá saindo a R$9 Você levando ele no pacote Tem bolso também Aqui ó De lado Elástico E cadastro Esse daqui Você levando ele no pacote Sai a R$9 Shorts infantis Que a gente já mostrou Pra vocês também Tem bermuda Mauricinho também Essa daqui Por exemplo Tá saindo a R$12 Você levando no pacote Levando assim Você leva ela no pacote Tamanhos e cores variadas Você vai pagar apenas R$12 Você levando no varejo Seria R$17 No atacado Menos de 12 peças Sai a R$15 E você levando no pacote Já assim ó Peça de qualidade Um elástico muito bom Todos com bolso Esse daqui Sai a R$12 No pacote Tá certo? Tem esse daqui também ó Bermuda dry fit Muito bonita também Cores bem legais ó Olha aqui ó Cheio de detalhes Elástico bom também Na cintura Esse daqui tá saindo a R$12 Você levando no pacote No varejo Ela tá saindo a R$18 E olha a variedade Que tem aqui ó Tem várias cores Modelos pra você também Olha isso aqui Como tá bonito Essa aqui é a bermuda importada Tá saindo a R$25 Você levando ela no pacote Tá certo? Tem bolso aqui na lateral Cadastro O elástico Bom também Tem aqui ó Esse detalhe na lateral Muito bonito Muito bonito E tem várias cores Tem esse cinza aqui Olha esse cinza Quando tá bonito Cinza Os tamanhos dessa bermuda O que é o tamanho que tem? Tem De P ao GG Do P ao GG Tem P, MG e GG Muito bonito Tem esse cinza aqui Que tá bonito Tem esse daqui ó Com outros detalhes Com outros detalhes também Tá vendo ó Todos tem bolso Tá certo? Do P ao GG Muito bonita essa bermuda E essa bermuda Tá saindo no valor De R$25 Você levando ela No varejo Tá saindo a R$30 Menos de 12 peças Você leva por R$28 E você comprando ela No pacote Você paga apenas R$25 Nessa bermuda Tá certo? Pessoal Olha a variedade De camisetas Que você encontra aqui ó Na Ecofera Vários modelos Tem de malha Tem da Efit também ó Essa aqui por exemplo Com pacote Você tá pagando R$15 Nessa daqui No varejo Você pagaria R$20 E você levando no pacote 12 unidades Você paga apenas R$15 Tem uma variedade bem grande Olha essa cor bonita Aqui como tal Cores vivas né Florescentes Essa daqui Você vai pagar Apenas R$15 No pacote São camisetas prêmios Essa daqui já é de malha R$15 No pacote Você também encontra aqui Camisas Gola Polo Variedade de cores Enormes Essa daqui Você vai pagar Apenas R$22 No pacote No varejo Você pagaria R$28 No pacote Você vai pagar Apenas R$22 De camisa Gola Polo Vai até o tamanho GG E tem essa aqui ó Novidade que chegou Manga longa Toda estampada Muito bonita Muito bem feita Você levando ela No pacote E você vai pagar Apenas R$11 Nessa mercadoria Aqui de qualidade Você vai levar Para o seu loja Para o seu comércio E com certeza Vai obter um ótimo lucro Porque sai apenas R$11 Você levando ela No pacote E além de você levar Essa daqui Você tem uma gama Muito grande De produtos Que você encontra Aqui na Ecofera Desde roupa infantil Masculina e feminina Tá certo Essa daqui gente Reforçando No pacote Você vai pagar Apenas R$11 Tá certo Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Tá certo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou gente Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Para o YouTube Te avisar sempre Que tiver um vídeo novo Por aqui Tá certo Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo E ativa o sininho